Tão devocante, tão delicado, e com denote e sem saviote Só que eu sozinho a noite pra nem me desconfiar Essa é a vida de um travesti no centro da cidade Tão elegante, tão delicado, e com denote e sem saviote Só que eu sozinho a noite pra nem me desconfiar Só os amiguinhos, eram estranhos, tão delicados Tão transviados, queriam homens só para darem seu recado Tão elegante, tão delicado, e com denote e sem saviote Tinha um corpo de homem, mas alma de mulher Seus amiguinhos, eram estranhos, tão delicados Ele mudou, ele mudou, contra os viados Ele mudou, ele mudou, queriam membros grandes para pagarem seus pecados Lé, 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 lé